Adulto, aqui uma criança de 6 anos e agora um recém-nascido. Aqui sim, bem mais arredondada a cabeça. Então é quase um círculo mesmo, fazendo todos os mesmos tamanhos de propósito para a gente perceber bem o que acontece com o olho, o nariz, enfim, com as partes que compõem aqui o rosto. Então bem mais arredondado. Começa arredondo e vai à medida que a criança vai crescendo, até se tornar adulto, vai ficando mais comprida a cabeça. Esse aqui é o recém-nascido. Então vamos lá. O fundamental aqui, eu vou marcar até com uma caneta vermelha, olha só. Então essa aqui é a linha do olho. Agora o que acontece? Para 6 anos ela vai descer um pouco, olha só essa linha do olho. Então ela sai do centro da cabeça e desce. Para o recém-nascido, mais ainda. Aí o que acontece? A gente vai dividir aqui em 3 partes iguais. Aqui tem 4. Aqui são 3. Então essa linha aqui vem para cá. Ela desce mais aqui. Isso é o fundamental aqui para o entendimento das proporções. O que acontece com os traços do rosto? Olha, o olho, o olho da criança aqui. O nariz ainda não está tão próximo, mas olha como já vai dar uma aparência de uma criança e não de um adulto. Principalmente pelo fato do olho não estar no centro da cabeça, e sim mais para baixo. Olha como já deu um aspecto de criança. E a mesma coisa, segue o alinhamento da sobrancelha, alinhamento do nariz, a orelha. Agora o recém-nascido. Recém-nascido, o olho aqui embaixo. Sobrancelha menos marcada, quase não aparece. Mais suave, tudo muito mais suave. O nariz muito próximo aqui do olho. Claro que cada pessoa tem as suas particularidades, o seu traço. Mas isso aqui é uma base. A gente pode fazer qualquer rosto de bebê partindo dessa base. E depois procurando as características de cada indivíduo. Aí esse espaço aqui, ao invés de dividir por três, como é o adulto, no bebê a gente divide por dois só. É no meio certo a boca. Aí isso aqui já cria um arredondado mesmo aqui. Só o queixinho aqui. Arredondinho também. Bochecha bem arredondada. E aí a gente lembra aí dos anjinhos do Rubens. Os anjinhos barrocos. Bom, aí o cabelinho aqui em cima. Muita área de testa. E o cabelinho aqui só para aquela coisa mais tirar aqui, só para a gente ter uma ideia melhor. Aí a mesma coisa. A orelha alinhada aqui pela sobrancelha e pelo nariz. Então fundamentalmente é isso. Descida dos olhos e o arredondamento. Ok? E aí Amém.